E recentemente Audrey Roloff compartilhou em suas redes sociais um comparativo das suas 4 gestações Sim, 4 gestações para quem não sabe Durante seus 10 anos de casamento com o Jeremy, essa é a 4ª gestação dela Sim, em Brasil ela quer povoar os Estados Unidos sozinha e não é à toa que eles compraram uma fazenda enorme Tem que ter uma bela de uma casa já que a produção está a mil por hora, não é mesmo? Só para recapitular, eles casaram em 2014 e 3 anos depois, em 2017, nasceu Amber Jean Com 3 anos 3 anos depois, em 2020, nasceu Body James Sim, escreve bode mesmo E no ano seguinte, em 2021, nasceu Radley Knight E vai nascer mais uma menininha que ainda não tem nome Bom, vamos saber em breve já que dá para nascer daqui algumas semaninhas, viu? E não dá para falar sobre gestações de Audrey sem lembrar da Tori, não é mesmo? As duas viviam de besteira lá, competindo quem tinha mais filho Sinceramente, eu acho que Tori a regou Não acho que ela vai tentar um quarto filho E vocês, o que vocês acham, hein? Sei que não é da minha conta, mas eu acho que é filho demais Mas morando nos Estados Unidos, eu digo para vocês que estou ficando acostumada com esse negócio Já que a galera tem um filho atrás do outro aqui, isso aqui é bem comum Tem um bebê no colo e já tem outro na barriga, e é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal para a gente se ver na próxima fofoca, não é não? Tchau! Tchau!